Diga para quem está do seu lado assim, eu faço a diferença, não, diga de novo porque eu acho que você não acreditou muito não, fala para quem está do seu lado, eu faço a diferença, isso aí, eu quero te mostrar hoje rapidamente que você pode ser alguém diferenciado, que você pode ser alguém que faz a diferença onde você chega, muitas pessoas não são capazes de acreditar nisso e acabam vivendo como todas as demais, mas pastor isso não fará, não me fará melhor que as pessoas, talvez sim, talvez não, mas pelo menos alguém diferente, que saiba o que é capaz de fazer, por onde passa, que saiba que a bênção está nele e não no lugar onde ele está, Abraão não tinha medo de lugar, Abraão não tinha problema com escolhas, Abraão deu a escolha a seu sobrinho Ló, diga para onde você quer ir e eu vou na direção oposta, mas eu posso escolher o melhor lugar, mas eu não tenho problema com o lugar, porque a bênção não está para onde eu vou, a bênção está em mim, porque se Deus for com você, o deserto tem que te fazer prosperar, então cuidado para você não enxergar isso de forma errada, então minha proposta hoje é, eu faço a diferença onde? Em qualquer lugar, em qualquer lugar eu vou fazer a diferença e vou mostrar para as pessoas que Deus é comigo e acabou, eu posso prosperar, enriquecer, ser feliz, eu posso viver uma vida extraordinária onde? Em qualquer lugar, eu posso viver uma vida extraordinária numa mansão ou numa tapera, num carro importado ou num calhambeque, certo? Eu posso ser feliz em Xerém ou ser feliz num alfavílio desta vida, por quê? Porque a felicidade não está no lugar nem nas coisas, está em nós, é assim que funciona, quem descobre isso, me parece que encontra aí a felicidade, tão sonhada a felicidade, então coloca na tela aí por favor, livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, verso de número 6, Daniel capítulo 1, verso 6, entre esses se achavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael, e Azarias, voto 7, o chefe dos oficiais deu-lhes outros nomes, a Daniel o nome de Beltzazá, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidinego, Daniel contudo decidiu, repita comigo, decidiu, isso, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, feche seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco, fala conosco até aquilo que nós não viemos preparados para ouvir, mas precisamos ouvir, tira-nos do conforto da mesmice, nos coloque no confronto das mudanças, que a tua palavra, que muda, que transforma, que restaura, que liberta, que penetra, ó Deus, no mais profundo do ser, tenha acesso agora aos nossos corações e que saiamos daqui muito melhores do que entramos, para a honra e glória do teu nome, você pode dizer amém, isso, entre eles se achavam, entre os demais, entre as outras pessoas, se acham quatro rapazes, Daniel e seus três amigos, entre os quatro já deu para você ver que no verso 8, diz que Daniel decidiu no seu coração, Daniel é alguém que vai se destacar dos demais, que sempre por onde passa, Daniel tem uma postura, um posicionamento, e todas as pessoas que tem posicionamentos de destaque, inevitavelmente, precisam estar preparadas para enfrentar pressões, pressões muitas vezes de excesso de atividade, ou as pessoas que são chamadas para resolver questões, pessoas que são chamadas para equacionar problemas, sempre estarão rodeadas de pessoas que estarão trazendo suas demandas para ela, por isso que pessoas que resolvem, sempre se sentem assoberbadas, sempre se sentem cheias, por quê? Porque ela é um ponto de convergência para resolução de problemas, pessoas que resolvem problemas, também precisam estar preparadas para conviver com a pressão dos incapazes, daquelas pessoas que não conseguem resolver nada, e sabem que ninguém irá a elas, e elas precisarão descredenciar aquelas pessoas que resolvem, então você vai ter que lidar com os invejosos, com a turma que não faz e não gosta que seja feito, vão intitular você, vão buscar rótulos em você, vão procurar alguma maneira de te paralisar, por quê? Porque você é alguém de fé, gente, é alguém que resolve, a melhor coisa nesse mundo é ser alguém como todo mundo, que não resolve nada, porque nós vamos normalmente você tem uma vida praticamente anônima, como diz uma linguagem que não é nem muito legal se falar no público, mas eu estou na igreja, que eu sou pastor, é aquele título que a gente diz que a pessoa não fede e nem cheira, é aquele indivíduo que se for, não faz falta, e se não for, também não faz, uma vez eu fui numa empresa e vi que estava escrito, não falte o trabalho, pois seu chefe pode descobrir que você não faz falta, eu pensei a menos pensar nisso, se isso não acontecia comigo, então eu quero te mostrar aqui algumas coisas da vida desse rapaz e como o ambiente mudava depois que ele chegava, e a pressão era pauleira em cima do cara, certo? Mas ele era igual clara de ovo, quanto mais bate, mais cresce, diga assim, eu não sei se estou afim de fazer a diferença, depois disso, vou sofrer pressão, vão ter inveja, a turma vai me perseguir, é melhor eu ficar onde estou, tem gente que escolhe por isso, a história conta um momento muito ruim, Judá está sendo invadida por Nabucodonosor, o homem forte da Babilônia, Jeuiaquim é o rei, e o texto diz que Deus vai dar poder a Nabucodonosor, autorização, poder ele já tem, autorização para que ele domine, subjulgue, Judá, Nabucodonosor é um homem extremamente habilidoso, preparado, não é à toa que ele é o governante, segundo a Bíblia, do maior reino que já governou essa terra, só vai perder para o último reino, a pedra que foi cortada por uma mão que não era humana, e que caiu, certo, nos pés da estátua, derrubou tudo, um reino que não terá fim, mas dos reinos humanos, certo, Nabucodonosor representa a cabeça da estátua, ele é o indivíduo mais poderoso, segundo a Bíblia, que já pisou nessa terra, pelo menos até o presente momento, quando o texto foi escrito. Daniel está envolvido nesse contexto, Nabucodonosor invade a Babilônia, mas ele poderia matar todos os homens? Sim, fazer a mesma coisa que o faraó fez no Egito com os meninos, mas agora com os homens? Tentar fazer a mesma coisa que o rei Herodes mandou fazer na época de Jesus, matar os meninos? Porque a melhor maneira de destruir uma sociedade é acabar com os homens, é de matá-los, quer fisicamente, quer emocionalmente, quer espiritualmente, essa é a grande verdade. Esse menino está nesse contexto, mas Nabucodonosor é muito mais astuto do que se pensa, provavelmente posicionado nas histórias das habilidades dos jovens, como Davi, como José e como outros, que provavelmente a história bíblica não registra, ele sabe que aquele povo que ele está invadindo, ele tem a fama de criar jovens promissores, jovens capazes, então ele envia um indivíduo a selecionar esses jovens, escolham lá em Jerusalém, em Judá, jovens, príncipes, bonitos, sem defeitos, habilidosos, façam um teste com eles e vejam quem são os jovens capazes de deixar Jerusalém e vir para a Babilônia, acessar os corredores do palácio, ter acesso ao poder, estudar com os professores mais preparados, ter acesso a melhor cultura da época e a melhor informação. Bom, e como eu disse, Daniel é alguém que faz a diferença, onde? Onde ele está? Na casa dele, no ambiente dele, ele já era alguém que fazia diferença, na hora da seleção, notaram que ele cabia naquele grupo, que ele estava apto a estar naquele grupo, Daniel era alguém que por onde ele passava? Ora você vê Deus na vida dele de forma explícita, ora você não vê Deus na vida dele de forma explícita, mas o que você vê é o seguinte, por onde quer que esse garoto passe, a manifestação de Deus vai ser real a seu favor. Agora ele é selecionado, é verdade, no ambiente triste, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião, aqueles que nos levavam cativos, pedíamos que cantássemos canções, como cantaríamos nós canções? que penduramos nas árvores, que simbolizam a tristeza, os nossos instrumentos, que colhem a nossa língua no palato da nossa boca, que estejamos mudos, como nós faremos isso? Quando nós olhamos para esse texto, vemos um momento de dor, eu tenho falado muito sobre isso, governo, habilidade de governar suas emoções em qualquer momento, em qualquer situação, seja ela favorável, desfavorável, seja ela extremamente fácil, seja ela extremamente difícil, nunca perca o controle das suas emoções, sempre mantenha a rédea, para Daniel é um momento difícil, ele está indo cativo, se afastando de seu povo, da adoração, no meio de um povo estranho, e é ali que aquele rapaz vai, por quê? Porque ele fez a diferença onde estava, se Daniel fosse igual, a maioria dos jovens de sua época, ele não seria selecionado para ir para a Babilônia, mas pastor, será que lá é muito bom? Talvez não fosse para muita gente, mas era para Daniel, sabe por quê? Porque Deus era com ele, eu preciso que você entenda isso, que tipo de casamento você tem? Depende da intensidade do relacionamento que você mantém com Deus, que tipo de filhos você tem? Depende do relacionamento que você mantém com Deus, me parece que quanto mais perto de Deus nós estamos, talvez mais pressionados nós sejamos por todas as situações, mas segundo a Bíblia, mediante a todas elas somos mais do que vencer, é isso aí, batalha nós vamos ter o tempo inteiro, essa é a grande verdade, mas quando eu olho para esse rapaz, eu vejo que ele se destaca, e por se destacar, ele deixa Jerusalém, sua terra natal, local da adoração, para caminhar para onde? Para a Babilônia, o local do pecado, o local da idolatria, isso, aquele ambiente extremamente ruim, onde parece que o diabo está em todos os lugares, agindo, movendo com todas as coisas, é para lá que estão levando esse rapaz, qual é a possibilidade dele ser um vencedor ali? Praticamente nenhuma, é um lugar extremamente inóspito, inadequado, e é para lá que ele vai, porém, eu preciso fazer uma pergunta para você, Daniel queria ir para a Babilônia, você acha que sim ou não? Sim ou não? Não? Não, né? Ele queria ir, me ajuda aí, fala não, só para você interagir comigo, tem gente que está na dúvida, eu não sei se queria ou não, fala para mim, não, mas ele foi, mas ele queria, mas ele foi, mas ele queria, mas ele foi, mas ele queria, mas ele foi, isso, à medida que eu fui perguntando, você foi desanimando de responder, pastor já está me enchendo a paciência, o que o senhor quer com isso? Deus, eu só quero te dizer uma coisa, muitas vezes, a vida vai te levar para lugares que você não quer ir, muitas vezes a sua situação financeira vai estar de um jeito que você não gostaria que estivesse, muitas vezes você gostaria de estar com o namoradinho e estar na pista, solitária, porque ninguém te quer, parece que você virou a mulher invisível, pastor, homem nenhum me vê, homem nenhum me vê, mulher nenhuma me vê, meu currículo ninguém vê, parece que o dinheiro está fugindo de mim, não vou pedir para você levantar, porque senão vai lotar um ônibus, deixa eu te falar uma coisa, aprenda uma coisinha, vai ter momentos que as coisas vão estar extremamente ruins, e você gostaria disso? Sim ou não? Mas vai estar assim mesmo, você não gostaria de estar sem grana, mas você está, você não gostaria de estar sem amigo, mas você está, você não gostaria de estar sozinho, mas você está, você não gostaria de estar desempregado, mas você está, você não gostaria de ter perdido a comunhão com Deus, mas você perdeu, porque muitas vezes a vida vai te levar para ambientes que você não gostaria de ir, pastor, então o que eu faço quando for para esse lugar? leva a Deus contigo, mas o senhor falou que eu estou sem comunhão? Vai, obrigado, senhor, nós estamos brigados, tá? Não é culpa sua, é culpa minha, que vacilo, mas como diria Gilberto Gil, anda com a fé eu vou, que a fé não costuma falhar, pode até profeta esse cara, não é verdade? escute só, é assim que funciona, ele vai para a Babilônia e quem é que vai com ele? Deus, se ele vai com Deus para a Babilônia, a Babilônia tem que fazer esse cara prosperar, aí ele chega na Babilônia, pensa num negócio maneiro, Deus fala assim, Daniel, você aqui vai ser o cara, foi isso? não, chegou lá, um cara falou para ele, senhor, você vai estudar durante três anos aqui, para aprender a nossa língua e a nossa cultura, depois de três anos você vai fazer uma prova oral com o Nabucodonosor, que vai testar a capacidade de vocês, se o cara não fosse diferente, estudar aqui? puxa, vindo, hein? achei que ia para comer comida boa, não, você vai estudar, por quê? porque vai ter uma prova, e como é que você vai passar em primeiro lugar? orando, senhor meu Deus, preciso de uma boa nota, louvado seja o eterno, não, era estudando, entendeu? o cara é bom por onde passa, porque sabe de suas responsabilidades, é isso, três anos o cara está lá estudando língua, cultura, estudando tudinho, tudinho, por isso que ele faz a diferença onde chega, porque ele está preparado para fazer a diferença, ele faz a parte dele, Deus faz a parte dele, Deus, e aí tudo dá certo, qual é o problema na maioria das vezes? é que Deus faz a parte dele, a gente não faz a nossa, e a gente se lasca, e ainda bota a culpa em quem fez, senhor, o senhor deixou, eu ficar reprovado, porque preste atenção, dois vão fazer prova, o crente e o macumbeiro, dois deuses diferentes, estou falando, estou fazendo aqui, estou falando sério, está aqui a turma que faz a oferenda lá, para a religião que ele acredita, e está aqui o outro, que acredita que Deus é um só, o eterno, Jeová, o deus de provisão, esse aqui dizimista, ofertante, vem na igreja todo o culto, só esqueceu de uma coisa, estudar, esse aqui nunca vai à igreja, nem oferenda feia, o frango continua vivo, certo, mas está estudando, está estudando, está estudando, está estudando, os dois vão fazer a prova, fala para mim, quem é que passa, o crente, porque Deus é com ele, não, 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 esse cara, aqui passa, ocupa os melhores lugares, os melhores cargos, toma as melhores decisões, escreve os melhores textos, certo, se torna alguém relevante na sociedade, e esse camarada domina, sob esse jegue aqui, o jumento, que vai para o céu, mas vai viver uma vida desgraçada, nessa terra, pastor, o senhor é engraçado, engraçado é o jumento, cuidado, que você pode estar rindo, escute só, o cara está lá, três anos, ela é fiel a Deus, sim ou não, tinha vida espiritual, sim ou não, mas passou na prova, em primeiro lugar, do Enem, no Nabucodonosor, passou na federal, do, do Nabucodonosor, por quê? porque se prepara, para fazer a difê, aí você quer casar, não se prepara, para uma desgrama de um troço, que é até para a morte, eu quero casar, já fez curso, pensou, conversou, já viu, se não tem a opção, de morrer queimado, para ver se você aceita, não, as pessoas não se preparam, para nada, e quer ter êxito, eu quero ter êxito, esse negócio de campanha, é bom, a gente vem aqui, faz sete semanas, nossa, ganha tudo, carro, sítio, ganha tudo, quero isso, nossa, escola para o filho, gente, não é assim, a escola funciona não, a turma está aí, você vai ver, conversa com quem vem aqui, contar testemunho, você vai ver, há quantos anos, está fazendo, está aí, está aqui, esse dia, eu levei um camarada, no sítio, lá para ver, a obra no sítio, o cara falou, é, baixou, está com dinheiro, nossa, o senhor fez aqui, tanta coisa, eu falei, tem 15 anos, que eu estou construindo, infeliz, se 15 anos, não tivesse feito nada, eu seria uma múmia, não seria não, ele falou, nossa, só tem 15 anos, construindo aqui, eu falei, 15 anos, 15, 15, 15, 15, nossa, eu pensei, que o senhor já tinha comprado pronto, disse que tem um jacaré, no lago, que vontade de empurrar assim, falar que come, porque ninguém sabe a sua, história, nego, só sabe o seu momento, nego, vê você de carro novo, morando numa casa, vestindo isso, sofrendo para resolver as coisas, mas pensa que você tem vida fácil, ninguém tem vida fácil não, meu filho, está todo mundo lutando para alcançar um espaço, sim ou não? é isso aí, então o cara está lá, veio a prova, passou em que? Primeirão, o tal do Daniel, olha que beleza, alcançou um espaço maneiro, estava usando um smartphone, Apple, estava usando um tênis maneiro, o cara estava vestindo bonito, ao tal do Nabucodonosor, teve um sonho maluco lá, sonhou com, com os troços esquisitos, mas ele esqueceu, o que que ele sonhou, e aí, chamou os sábios dele lá, que tinha sido o professor do Daniel, e falou, eu estou com uma questão aqui, fácil de você resolver, eu sonhei com um troço que eu esqueci, e eu estou precisando que vocês lembrem, e aí, depois de lembrar o meu sonho, nossa, que coisa fácil, vocês interpretam, o que eu sonhei, os caras falaram, não Nabucodonosor, deixa eu explicar uma coisa para você, não é assim que funciona, funciona assim, você lembra do que você sonhou, conta para a gente, e a gente interpreta, Nabucodonosor falou, mas eu esqueci, então, nós vamos inverter hoje, esse jogo, vocês lembram o que eu sonhei, e diz o que significa, os caras falaram, Nabucodonosor, não vai rolar, capítulo 2, verso 1, verso 10, coloca aí, por gentileza, essa tradução está um pouquinho diferente da minha, 2, 10, me ajude aí, santo varal, os astrólogos, responderam ao rei, ou magos, ou videntes, como você queira, a sua tradução, não há homem na terra, que possa fazer o que o rei está pedindo, nenhum rei, por maior e mais poderoso, que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas, a nenhum mago, encantador, ou astrólogo, bota logo o Rons, para a gente ler também, o que o rei está pedindo, é difícil demais, e ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os, chamaram quem? o Dani, ninguém resolve, ninguém resolve, ninguém faz, ninguém pode, porque é difícil demais, porque isso, porque aquilo, Nabucodonosor falou, então mata todo mundo, os caras estão comendo, da minha comidinha, sentando na minha mesa, não serve para nada, nem para interpretar, um sonhozinho, que eu esqueci, uma coisa tão fácil, manda chamar, todo mundo para matar, chegaram na casa do Daniel, batendo palma, o senhor Daniel, ele falou, o que foi? ele morreu, o Nabucodonosor, chamou lá, quer matar vocês, ainda bem que eu não sou, vidente, eu sou, soldado, vamos embora morrer, Daniel falou, manda ele suspender a assassina, que eu vou conversar, com quem me trouxe para cá, porque eu não vim para cá, para morrer, fazer a diferença, e Deus é comigo aqui, manda o Nabucodonosor, segurar a espada, que eu vou falar com o eterno, chamou a patotinha dele, falou, gente, joelhinho no chão, porque boca no pó, então boca na terra, porque nós vamos morrer tudo, e começaram a falar com Deus, senhor, o que é que esse maluco sonhou, o que é que ele sonhou, sonhou o que, sonhou o que, eu estou preciso, eu vim para cá, para fazer a diferença, não vim aqui para morrer aqui, porque tem gente, que chega no lugar, o lugar é difícil, acha que vai matar ele, oh meu Deus, será que eu vim aqui para morrer, então morra, irmão, você não serve a Deus, então onde você estiver, pode ser a empresa mais medíocre, pode ser o lugar mais difícil, mais desafiador, quando você chegar, Deus chega contigo, e onde Deus chega, a porta se abre, o céu se revela, certo, Deus libera a vitória, pronto, Daniel foi lá, falou com Deus, Deus falou, conversa com aquele maluco lá, vai lá Daniel, eu imagino Daniel chegando, porque Daniel mandou avisar, ninguém mata ninguém não, viu, o que eu vou revelar, alguém falou, esse aluninho novo, que vem de longe, recém formado, vai tentar adivinhar, quer ver, vai se lascar, vai ser o primeiro a morrer, chegou lá, o Nabucodonosor falou, Daniel, ele falou, é isso aí mesmo, você só falou, foi com uma estátua, não foi não, ele falou, estátua, estátua mesmo, estou começando a lembrar, alguém deve ter dito, que sorte, é, porque tem gente, que não gosta de ver você ganhando, você vencendo, que já acha que é sorte, não sabe o esforço, que você fez para ler, para você estudar, para você se preparar, para você ir, você não sabe de nada, a seu respeito, ele falou, é estátua mesmo, e aí, ele falou, amarela, não tinha cabeça de ouro, não tinha não, ele falou, cabeça de ouro, estou até vendo, amarelinha, e o peito, os braços eram de prata, o ventre era de, bronze, as pernas de ferro, os pés eram envolvidos em ferro, e, quando de repente, cortou-se uma pedra, sem a função, da mão humana, e a pedra caiu, nos pés, e aí, a estátua, tudo, e aí, eu já imagino, na boca do Nuzó, é isso aí, ele falou, só que é isso, é só metade do serviço, segura a onda agora, que agora eu vou interpretar, que é isso, gente, Deus anda procurando gente, que faz diferença, sim ou não, e essa pessoa está onde, aqui, aí, estão ficando espertas, tem gente que não pegou não, vou tentar de novo, se ficar para trás, que dane-se, e as pessoas que fazem a diferença, estão onde? É isso aí, meu irmão, somos nós, o bagulho é doido, é assim que funciona, na boca do Nuzó, falou, eu gostei de tu, garoto, você vai ficar aí, como chefe, duvidente, se Zé Ruela, ninguém vê nada, sabe nada, está o cara lá, fazendo a diferença, é, na, na Babilônia, isso é fantástico gente, isso é um negócio sensacional, tem um episódiozinho, com os amigos dele, nem sei se vale a pena contar, a historinha da, da fornalha né, o Daniel acho que foi viajar, que também não sou obrigado a saber tudo, só sei que ele não estava na cena, e o Nabucodonosor ficou meio narcisista, mandou fazer uma estátua em homenagem a si mesmo, e disse que todo mundo tinha que, dobrar o joelhinho, quando a orquestra dele tocasse, os três rapazes que eram amigos do Daniel, falou, nós não vamos dobrar é nada, certo, ele falou, vai dobrar sim, mas nós não vamos dobrar, nós somos, Ananias, Misael, e Azarias, ele disse, não, aqui vocês são, Sadraque, Misael, e Abidinego, não, nós somos, Ananias, Misael, e Azarias, mas não, aqui vocês são, Sadraque, Misael, e Abidinego, falou, meu irmão, o nome que você botou na gente, não interessa, o que você nos estabeleceu como título, não determina quem nós somos, você está entendendo, você não vai roubar a nossa identidade, nós somos uma turminha que veio de Jerusalém, chorando na beira do rio, pendurando uma arpinha, mas Deus ainda está aqui dentro, eu vim para a Babilônia, mas a Babilônia não está em mim não, meu irmão, tem gente que não pode ir para um lugar que toma forma, parece camaleão, não é? Vai para a faculdade? Para no boteco para escutar alguma coisa? Nossa, que cara de cachaceira aquele crente está aí? Tomou forma, tem gente que não pode, que é só aí que der forma, você está rindo, mas o assunto é sério, o menino falou, nós não vamos dobrar o joelho, na boca o dono Zor falou, então vai para o micro-onda, que não tem pneu, porque não tem borracha, vai na fornalha, vai queimar, ele falou, nós vamos queimar, não vamos queimar? Vamos, não é? Não dá para dobrar o joelho, só um pouquinho assim, para agradar o na boca o dono Zor, e pior, ela só para ajoelhar, tem gente que não ajoelha, mas dá uma agachadinha, eu nem enjoelhei, você conhece alguém assim, que não peca, mas peca, pastor, eu nem faço sexo, às vezes eu faço comigo mesmo, eu não é verdade, você consegue entender, eu preciso ser mais, quer que eu desenhe? Não, para não constranger ninguém, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, ou você faz a diferença, ou você é alguém comum, mas pastor, se todo mundo fizer a diferença, aí nós vamos ser nivelados por cima, louvado seja Deus, glória a Deus, que faça a todo mundo a diferença, os meninos vão para a fornalha, você já deve saber da história, se não sabe, vai ler a Bíblia, o Nabucodonosor ficou nervoso, é, questionaram sua autoridade, ele falou, não vai, não vai dobrar o joelhinho não, então vai morrer tudo queimadinho, ele falou, então vamos embora, amarraram os meninos, jogaram lá dentro, e lá dentro eles deram um rolezinho, desamarrou tudo, não sei como é que foi, quando a gente chegar no céu, perguntam, quem for para o inferno, vai com dúvida, e aí então, lá dentro apareceu o tal do quarto homem, que só aparece dentro, eu fico imaginando, por que que o cara não estava lá dentro, falando, chega aí rapaziada, joga os caras primeiro, imagina, tchau gente, tchau, tchau, lá dentro o quarto homem apareceu, ninguém queimou, o Nabucodonosor ainda olha, ele diz, rapaziada, dá um pulinho aqui fora, e beleza, e Daniel, não sei onde está, mas devia estar vivendo algo extraordinário, porque a próxima história, não conta mais sobre seus amigos basicamente, agora o Nabucodonosor sonha com aquela árvore grande, lembra, aquela coisa, frutos, animais embaixo, e aquela coisa extraordinária, e quem é que pode interpretar tudo isso, o Daniel, está o cara lá fazendo a diferença, Nabucodonosor, a árvore é você, o anjo se levanta para cortar você, você passa sete anos no campo, vai crescer suas unhas, os pelos do seu corpo vão crescer de uma forma desordenada, você vai virar um bicho, comendo, você não vai morrer, e depois de sete anos, seu trono é devolvido, novamente, o cara que levou o Daniel, vira um bicho, e vai para o pasto, e Daniel continua, onde está, porque Deus era com ele, e ele fazia a diferença, pare para pensar, esse cara morre, o tal do Nabucodonosor, seu filho, Belsazar, olha só, Belsazar, é o nome, que deram a Daniel, e Belsazar, é o nome, do filho, do Nabucodonosor, os dois homenagiam deuses, mas um belo dia, este novo rei, está fazendo um banquete, quando de repente, aparece uma mão, uma mãozinha, escrevendo na parede, para mim, ela tinha tipo o estilo, família Adams, a mãozinha escrevendo, e aí todo mundo, já tinha bebido alguma coisa, falou um para o outro, está vendo irmão, caramba, está na hora de parar de beber irmão, e alguém falou, eu também estou vendo, e o que a mão escreveu, ninguém sabia ler, chamaram quem, chamaram quem, porque o Nabucodonosor morreu, mas a mulher dele não, e a mulher estava lá, e falou, chama o tal do Daniel, que Daniel, desde a época do seu pai, é o cara que faz a diferença, no meio desse Zé Ruelo, foram lá, chamaram o Daniel, falou, Daniel, o que está escrito na parede, com a mão maluca, escreveu aí, e foi embora, ninguém sabe ler, tudo semianalfabeto, e se você, interpretar, eu vou te dar, presente, você vai ser um cara, extraordinário, Daniel falou, então vamos lá, presente, é comigo mesmo, pesado, fosse na balança, achado em falta, você se lascou, hoje você morre, e uma nação estrangeira, vem e dá meus presentes, logo antes que você morra, infeliz, é mais ou menos assim, depois você lê, que eu também não sou obrigado, a explicar tudo, tim, tim, por tim, o império medopersa, por isso que a cabeça de ouro, deixa o lugar, e o peito, unido por dois braços, de prata, representa a unificação, de dois reinos, se unindo em um só, e governando, o segundo rei, o segundo reino mais poderoso, o persa, e agora mudou de rei, mudou de governo, mudou de tudo, mudou de cultura, mudou de tudo, que você puder imaginar, e onde é que está o Daniel? No topo do governo, porque podia mudar tudo, mas o cara fazia diferença, porque Deus era com ele, você pode olhar para alguém, que está do seu lado, e dizer, você tem que fazer a diferença, está reclamando do trabalho, onde você trabalha, está reclamando, de onde você estuda? Pare com isso, está reclamando da casa, que você mora, da igreja, que você frequenta, ah pastor, a minha igreja, é uma igreja pequenininha, não tem um telão, desse tamanho, e aí dane-se, ah pastor, eu estudo, no brisolão, beleza, e eu, estudei no brisolinho, você está rindo de o que? Tem gente que gosta de se vitimizar, não meu irmão, você vai fazer a diferença, onde você estiver pronto, pronto, acabou, aqui a gente impulsiona as pessoas, para vencer, se você está afim de perder, vá para outra igreja, porque aqui o negócio, vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer, vamos lutar bastante, mas nós vamos vencer, amém? Isso aí, está lá ele, três camaradas, mais poderosos, no governo persa, e um deles se chama, Daniel, o império babilônico caiu, e Daniel ficou de pé, às vezes eu penso, que Deus mandou, Daniel para a Babilônia, para envergonhar, o império, para dizer, olha, um servo meu, é maior do que o império inteiro, porque anda comigo, e o líder de você, virou bicho, e foi comer capim, para e pense, mas agora, ele está lá, e você acha, que a turma da persa, gostou dele? Quem é esse metidinho, que já chegou aqui, sentando na janela, presidente da gente, e Daniel está só lá, esse cara, sou eu, pronto, descobriram, que o cara era crente, e tem lugar, que quando descobre, que você é crente, os demônios, ficam demoniados, aí tem gente, nossa pastor, há uma pressão, em cima de mim, para que meu filho? Para que, que te pressiona? Às vezes, alguém fala assim, pastor, hoje a gente estava falando, sobre isso, aqui na igreja, alguém falou mal, a meu respeito, você quer saber, a pessoa, aqui na igreja, mais se fala mal? Olhem para ela, sou eu, tem gente que fala mal de mim, na internet, fala mal de mim, com a esposa, fala mal de mim, com os filhos, fala mal de mim, com os irmãos, fala mal de mim, com os outros, e pensa num troço, que vem tudo, me contar, os filhos contam, que o pai estava falando mal, a mulher conta, que o marido, o vizinho conta, e o melhor não é isso, é eu encontrar, com essa pessoa na igreja, pastorzão, como é que vai o senhor, nossa, admiro demais o senhor, ô querido, como é que vai, Deus te abençoe, e o satanás, que te carrega, dá vontade de falar, então deixa eu falar uma coisa, se você não está preparado, para viver uma vida, de destaque, ser perseguido, fique no anonimato, porque agora, a turma da pérsia, já não gosta dele, esse camarada aí, olha aí, como é que ele senta, como é que ele fala, se achando, ela emagreceu, está mais bonita, veio para a igreja, Jesus está brilhando, na vida dela, está pensando que alguém, entrou aqui a pé, agora está de bicicleta, já está achando que está rico, entrou no curso de inglês, aprendeu a falar, yes, já acha que é poliglota, não tem gente, não gosta de diminuir, o que você vive, olha na sua casa, se diminui, olha para os seus filhos, se diminui, tem que ser resistente, gente, porque se não, o negócio fica difícil, como é que nós vamos, derrubar o Daniel, e ora, então nós vamos arrumar, uma maneira de impedir, de orar, quem não sabe, sabe sobre oração, não é? Olha, vamos criar um decreto, Ciro, ou Dário, como queira, que durante um período, ninguém pede nada, a não ser para o senhor, então beleza, está lá, chancelado pelo rei, se pedir alguma coisa, se for pego pedindo, vai para a cova do leão, só que o Daniel, costuma orar, mas ele está, na Babilônia, Pérsia, não é? uma transição de governo, mas, todo modelo mental, que tinha ali, pensava uma coisa, qualquer pessoa, que está de joelho dobrado, está pedindo, Daniel não desolte, preste atenção, ele não vai para a cova do leão, porque desobedeceu, não, não bota isso na conta dele, não, ele vai para a cova do leão, porque, onde ele está, se pensa, que todas as vezes, que alguém está de joelho dobrado, está pedindo, e o texto diz, que Daniel, fazia, oração de ações de graças, durante aquele período, que não podia pedir, ele está lá, só agradecendo, mas, viram que ele está, de joelho, vão botar ele onde? na cova do? Injusto, não é gente? Fala sério, o cara, está orando, coitadinho, não está pedindo, é obediente, e vai para a cova do leãozinho, o que é isso pastor? Isso é Deus, que já mostrou, quem ele é para a Babilônia, e vai mostrar, quem ele é para a Pérsia, porque as pressões, que você vive, vem para mostrar, quem está perto de você, seja a sua família, seja o seu amigo, que o seu inimigo, quem quer que seja, quem é o Deus, que você serve? Pegaram o Daniel, e falaram, levanta aí, o pidão, levanta, cala essa boca, vamos lá, levaram para o rei, e falou, aí ó, desobedeceu o senhor, o rei falou, poxa, logo dane, cova do leão, esse maluco, desobediente, o rei falou, poxa Daniel, eu estava até querendo, livrar o senhor, mas, não vai rolar não, Daniel deve ter falado, beleza, 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 vamos embora, vamos embora, os amigos livrou da fornalha, vai ver que o leão, nem me come, ele tinha a garantia, de que o leão, não ia comê-lo, sim ou não? Garantia, bom demais, mas aí, você não precisa de fé, esse é que é o problema, agora, olha só, pegaram o Daniel, e jogou na cova do leão, já faz um tempo, eu fui num culto, cantaram um hino, que Daniel dormiu, na juba do leão, os crentes doidos, que quer empoderar, dizer que ele estava tranquilo, quem é que dorme na juba do leão, quem é doido, quem é montão de leão lá, querendo comer, devia estar uns três dias sem comida, tudo olhando para o Daniel, tem gente que é muito doido, muito doido, e aí, botaram o Daniel, eu imagino o Daniel olhando para o leão, falando, Senhor, nossa, como é que me coma rápido, para nem doer, só que assim que Daniel entrou na cova, quem é que chegou? o anjo chegou, diz que ele tinha uma espada, eu não sei nem para que que anjo tem espada, que só a presença dele, mas eu imagino o anjo com a espada, olhando para o leão, porque o leão também não tem consciência, e o Daniel aqui escondido, e o anjo na frente do Daniel, entre ele e o leão, e falando, aí leão, vai encarar? e o leão falando, não, isso é vegetariano, a carne nem deve ser muito boa, não é? na manhã seguinte, depois você leia, porque é extraordinária a história desse profeta, o rei de manhã, nutrindo ainda um suspiro de esperança, vai até o encontro deste menino, que fazia diferença por onde passava, e com a voz, ainda meio triste, e desesperançosa, diz, Daniel, quem sabe, o seu Deus, livrou você, já estava amanhecendo, e Daniel deve ter falado, majestade, dá um pulinho aqui, porque já está amanhecendo, e é de manhã que os anjos costumam ir embora, que diga Jacó, e abriu-se a porta para Daniel, e todos os homens que conspiraram contra ele, foram jogados na cova do leão, e um decreto foi estabelecido, eu digo que o Deus, cujo qual, aquele menino, servia, deveria ser respeitado e adorado, em todas aquelas terras, isso durou muito tempo pastor? Não dura, nunca durou, e nunca vai durar, as pessoas viram, durante um tempo, o que aconteceu com Noé, mas depois esqueceram, viram um tempo, o que aconteceu com José, mas depois, esqueceram, viram um tempo, o que aconteceu com Josias, mas depois esqueceram, viram um tempo, o que aconteceu com Ezequias, mas depois esqueceram, viram um tempo, o que aconteceu com John Wesley, mas depois esqueceram, viram um tempo, o que aconteceu, o que não citá-lo também, apesar de ser os desafios, Jim Swagger, mas depois esqueceram, porque é necessário, porque é necessário, que pessoas, se esqueçam, para que outras pessoas, se manifestem, para mostrar para ela, hoje talvez, você viva com muita gente, que já esqueceu, quem é Deus, ou se afastou dele, porque se decepcionou lá atrás, porque perdeu a referência, mas chegou a sua vez, de mostrar para essas pessoas, quem é Deus, para que você possa fazer, a diferença na vida, dessas pessoas, o desafio irmãos, é que atos dos apóstolos, ainda continua sendo escrito, escrito com a minha vida, com o meu ministério, com a sua vida, com o seu ministério, mas pastor, eu não tenho, nem ministério, esse é o problema, a ótica que você tem, de ministério, talvez seja errada, por isso que você acha, que não tem, porque tem muita gente, que você acessa, que nós nunca vamos acessar, é assim que funciona, é assim que tem sido, eu aprendi, que onde eu chegar, eu vou fazer, a diferença, eu fui chamado, há um tempo atrás, para falar, no congresso internacional, da maçonaria, não sei se você lembra disso, pegaram a minha foto, botaram no meio, duas engrenagens, fazendo divulgação, e as pessoas, ficaram escandalizadas, às vezes, eu vou num ambiente político, tiro uma foto, as pessoas, ficam escandalizadas, às vezes, eu tiro foto, com homossexuais, as pessoas, ficam escandalizadas, parece que eu sou uma ameba, que eu só sou alguém, influenciável, que eu não sou capaz, de influenciar, ninguém, eu saí, daquele congresso, de maçonaria, aliás, me convidaram, esse ano novamente, mas eu, não tive como ir, saí, muito mais respeitado, do que entrei, vou nos ambientes políticos, saio muito mais respeitado, do que entrei, tiro foto, converso, oro, com homossexuais, e saio, muito mais, respeitado, do que, entrei, sabe por quê? Porque eu vim, para fazer, a diferença, saia daqui, para fazer a diferença, onde? Em qualquer lugar, querido, está esperando superpoderes, é isso, Rimei? É isso, mulher maravilha? Não tem não, meu irmão, o poder, vem da palavra do Senhor, é assim que funciona, a minha palavra hoje, para mim, porque quem ia pregar, não era eu, eu não estava nem preocupado, em preparar mensagem, para hoje, falei que essa mulher, filha, eu prego o quê? Ela falou, um prego, então, eu quero que você saia daqui, para fazer a diferença, ou continuar a mesma pessoa? querendo. E aí,